No episódio de hoje, vamos falar sobre vários eventos, várias notícias, várias coisas que estão acontecendo Vamos falar primeiramente sobre o WRC Croacia, que aconteceu esse final de semana e é bem importante por ser o Mundial Vamos falar um pouco sobre o Rally RNI 500, que é brasileiro O Rally Olympus, que foi nos Estados Unidos E só uma menção, pelo menos, do Rally Miranda de Ebro De Ebro? Que é na Espanha E aí, vamos para a agenda de eventos e daí falar de várias notícias importantes do Rally Como o Amazon Desert Rally, que é uma proposta nova, interessante Cancelamentos do Rally da Irlanda E possibilidades de ter comunicação de rádio entre a equipe e os pilotos de Rally na WRC E para finalizar, comentar um pouquinho sobre o novo piloto da categoria Rally 1 No WRC, da Ford Então, depois da vinheta Então vamos lá, sem delongas, começar com... Nossa, que bolo de fio Sem delongas, começar com o WRC Croacia, que aconteceu esse final de semana Que é o campeonato mundial de Rally Queria começar dizendo que eu tinha feito uma aposta de quem seria o ganhador E quando eu fui comentar isso, eu dei uma de desbrocado Que eu comentei que eu tinha apostado, que eu iria apostar no Nuvio E só que daí, quando eu estava falando sobre isso, eu olhei o pódio do ano passado E estava lá o Hovampere e eu mudei minha aposta para o Hovampere Sendo que ele nem ia correr esse ano Então... O Katsuta é capaz de pegar um quarto lugar aí, um quinto lugar Vamos ver se eu acerto no próximo episódio, anota aí as apostas Eu vou apostar no Nuvio O Hovampere tem muita chance de ganhar, mas... Vou apostar no Hovampere, pronto Postei no Hovampere e eu no Nuvio em segundos Dei uma... Desbrocada Ai, que burro, dá zero pra ele Tivemos um brasileiro como copiloto Esse é o único brasileiro Inclusive o carro dele eu achei muito bonito Deles, né Acho que era um dos carros mais bonitos que tinha lá Acho que isso vale a pena mencionar Então como hoje tem muito assunto Eu vou ir um pouquinho mais rápido O som eu tinha comentado em alguns episódios passados lá Que às vezes não é o melhor possível Mas o som dessa vez estava boa Então deve depender um pouco do evento também Tivemos até um bunda-lelê no meio de um evento Eles foram mudar de câmera, não perceberam E estava lá alguém apontando E foi engraçado A comentarista começou a rir na hora Mas até o final do sábado A competição foi basicamente entre o Nuvio e o Evans Os dois estavam muito emparelhados Inclusive, isso é raro Não sei dizer quantas vezes isso já aconteceu antes Mas no final do sábado estava o mesmíssimo tempo entre os dois Só que o Nuvio, por ter ganho mais etapas Ele ainda estava em primeiro, né Então ele acabou ganhando a primeira parte do Rally Que são três partes, né O sábado, até o sábado Que é sexto sábado E daí domingo Algumas corridas para sete pontos Sábado é dezoito pontos E daí no domingo também tem a super A Power Stage Que é cinco pontos Mas, ó, isso aqui é raro de acontecer Nuvio e o Evans com o mesmo tempo Mas a competição estava acirrada, viu Estava bem legal de assistir Esse Rally, ele não teve nada de surpresa Nada de imprevisto durante a corrida Só que daí, lá pra frente Todo mundo resolveu fazer alguma coisa Quase todo mundo resolveu quebrar o carro E bater, e girar, e furar pneu E fazer alguma coisa, na etapa dezoito Perto da última, que é a vinte, né Ah, inclusive é uma coisa interessante comentar O Nuvio, ele deu uma comemorada um pouco mais forte Que o normal, numa das etapas Que era uma etapa de nove quilômetros e ponto onze E por quê? Porque ele e o copiloto estavam conversando Assim, que a etapa é 911, né Que é 911 E esse é o modelo de um Porsche E nesse comentário, o copiloto falou assim Ah, se você ganhar duas vezes Porque são duas vezes que eles correm Na maioria das pistas, né É o loop que eles falam Eles correm uma vez Aí tem outra etapa Daí eles correm outra vez Aí ele comentou que se ele ganhasse duas vezes Nesse estágio de nove ponto onze Que é o 911 Ele daria um Porsche pro Nuvio E o Nuvio ganhou duas vezes Então, ele estava comemorando muito Vamos ver se a aposta era séria ou não, né Saberemos nos próximos capítulos Mas o copiloto estava Hum, ganhamos Mas como eu comentei A etapa dezoito estava bem difícil Ele pegou aqueles negocinhos vermelhos Que dividem o limite da pista Para não ser considerado uma Cortar caminho E ele passou em cima de um desses E nossa, arrebentou Não sei se foi a suspensão ou a roda Mas ele arrebentou alguma coisa no carro E daí ele teve que parar para trocar Isso fez perder muito tempo O Tanakh saiu da pista E deu um pulão O Elf Evans Ele girou 180 graus E daí teve que se recuperar Ele perdeu um pouco de tempo Por causa disso O Nuvio também Derrapou Muito parecido com o Evans Só que ele pegou a lateral do carro Deu uma porrada Que levantou o carro até O Nuvio pegou os oito pontos de sábado Aí o domingo Acabou sendo dominado pelo Ogier Isso que foi a grande reviravolta Que está até no título do episódio Então isso até é uma coisa Que depois eu vou comentar melhor Acho que não é a hora ainda Essa teve um pouco de Crítica negativa em cima dessa pontuação Mas o Ogier Ele acabou dominando E o Takamoto ficou com sete pontos Só para mostrar o resultado de sábado Então aqui A Power Stage acabou sendo do Formô Que ele acabou Indo sem pressa mesmo O final do domingo Porque ele não ia ganhar mesmo E daí quando chegou Na Power Stage Ele acabou ganhando pelo menos Os cinco pontos a mais Ah, e o Bruno Bolascia E o Gabriel Morales Que é o Gabriel Morales é brasileiro Eles ficaram em quarta Na categoria júnior Que é a Rally 3 O resultado final Acabou sendo o Ogier Em segundo o Tanaki E o terceiro o Nuviu O Evans ficou em quarto O Katsuta Takamoto ficou em quinto Formou em sexto A pontuação até então Agora o Thierry Nuviu Continua em primeiro No ano Nesse ano, em 2024 O Evans está em segundo E o formou em terceiro Aí das montadoras A pontuação ainda Está sendo dominada pela Toyota Daí a Hyundai ficou um pouquinho Para trás Pô, foi bem legal de assistir Só que estava muita coisa Acontecendo no mesmo final de semana Foi bem difícil acompanhar tudo Eu achei que nem ia conseguir Gravar hoje, segunda-feira Ah, daí teve uma crítica Negativa O Ogier Quando foram entrevistar ele Que ele ganhou Ele mesmo Como primeiro lugar Ele falou assim Que ele achava Meio Que ele poderia ver Pelo sorriso de todo mundo Que ele estava comemorando E tal, mas Ele achava que não tinha sido Muito justo Ele ganhar ali Ele admitiu isso Porque Agora eu estou começando A entender melhor A crítica Negativa Dessa pontuação A etapa até o sábado Que vale 18 pontos São várias provas São umas 8 por dia Aí no domingo São São 3 Se eu não me engano 3 Geralmente 16 estágios Valem 18 pontos E 3 valem 7 É muito desproporcional Então Eu acho que a ideia De você dividir E ter mais pontuações Até é legal Mas está muito desproporcional Realmente Então O Ogier Que claramente Não foi melhor Do que o Nuvio E o Evans Ele ficou em primeiro Sabe Então Realmente Dessa vez Se mostrou ruim Essa pontuação Então Dessa vez Realmente se mostrou ruim Essa pontuação Eu tive que concordar E daí A Power Stage Quem ganhou Foi o Takamoto São 4 Do Super Sunday Na verdade Eu falei 3 Mas são 4 O Ogier Ele estava mandando Muito bem Mas quem ganhou Foi o Takamoto Mas claramente O Ogier Se ele tivesse ficado Em terceiro O quarto Teria sido justo Mas primeiro Ele mesmo Deu bastante Entender no comentário Dele Que não foi justo Então dessa vez Eu concordei Que a pontuação nova Não funcionou Eles estão até Comentando sobre Assim A gente não pode mudar Tem que ser Unânime Todos os pilotos Vão ter que Concordar em mudar Sem exceção Porque está correndo já Eles não podem mudar Não ser que Todos os pilotos Unanimamente Concordem Eles fizeram essa declaração Então talvez Eles mesmos Estejam falando assim Se vocês quiserem mudar Conversem E nos avisem Porque a gente não pode Simplesmente mudar E esse Rally RN500 É um Um Rally brasileiro Que ele tem Bastante importância Ele é o segundo Maior Rally Cross Cross Country Do país Que é esses Rallys Tipo Dakar 1500km Daí que tem o nome Eles tentam aproximar De 1500km Foi que era de 94 Só para dar Algumas informações Rápidas Em 99 A prova fez parte Da Copa Baja Brasil Em 2003 Ele se tornou Uma etapa Do Campeonato Brasileiro Do Rally Cross Da Confederação Brasileira De Motociclismo Então aqui Pegando os resultados O acumulado De moto Vamos ver se eu Lembro de algum nome Aqui Gabriel Soares Ricardo Martins A Edil TV Rodrigo Varela Um nome Bastante importante Terceiro lugar Bom Eu acho que é isso Pelo menos Dos que eu conheço Vamos ver se tem Alguém de carro Rodrigo Ache E bom Esse Rally RN 1500 Ele é Muito importante Mas é uma pena Que ele não tenha Grande cobertura Eu acabo Pegando só as informações Assim Sem muito o que mostrar Sabe Rodrigo Ache De Carros O TV Denis do Nascimento E Motos Adrian Metch Então parabéns Os pilotos Bom Agora o Rally Olympus Pulando já rapidinho Esse é um Rally Bastante importante Nos Estados Unidos Porque ele Ele começou em 73 Ele já fez parte Do WRC De 86 88 Que foi a época Do grupo B Então essa época Foi muito marcante O Ken Block Ele já Já foi vencedor Em 2012 O saudoso Ken Block E o Travis Pastrana Que é bem conhecido Ele teve vitórias De 2009 2010 Agora Só comentar Rapidinho Desse Rally Rally Cross Miranda de Ebro Na Espanha Poderia ter mais visibilidade O Rally Cross Porque ele junta O melhor de dois mundos Que é a parte de Rally Que é essa bagunça O terra e tal Com a pista E vários carros Correndo junto Que é o que A popularidade O que o mainstream gosta Então Eu acho muito legal Essa modalidade Poderia pegar mais 4x4 Então pelo menos Comentar mais por causa disso Porque eu gostaria muito Que isso Ficasse mais popular Queria pelo menos Que as pessoas conhecessem mais Então agora Correr Vamos lá pra agenda Hoje que eu tô gravando É dia 22 O episódio vai ao ar Numa terça-feira Dia 23 O que vamos ter Mais próximo É o Do O Rally Paranaense Em São José dos Pinhais Que é onde eu moro Então eu vou ver Se eu consigo ir Pessoalmente Sexta-feira vai ser Basicamente briefing E sábado Que vai ter A bateria de provas E vai ser No autódromo Se eu entendi bem É organizado pelo Rally Club Então eu deixei a notícia Na agenda Inclusive a agenda Vai estar no primeiro link Da postagem Se você quiser Adicionar essa agenda Na sua agenda Todos os eventos Que eu comento Estão nessa agenda E logo vai ter O ERC Que é o campeonato Europeu de Rally Na Ilhas Canárias Aí mês que vem Só pra mostrar Vai ter Bastante coisa Inclusive o WRC Em Portugal Que esse vai ser Legal também Então eu quero Pelo menos comentar Um pouco mais Sobre esse Super Prime Se você quer se inscrever Entra no RallyClube.com.br Ó Você pode fazer a inscrição Até as 5 da tarde Dia 24 de abril Então Tá quase aí O valor é Até 1600 Mais 250 seguro Na categoria Rally 2 E tem até A Rally 5 Que é uma Bem de entrada Se você tem Um carro Menorzinho Aí agora Notícias Que tem Muita notícia Vamos ter Confirmado agora O Rally da Graciosa De volta No BR de Rally Nos dias 19 e 20 de julho Eu já coloquei Na agenda Todas as etapas Que tá disponível Desse BR de Rally Esse eu quero ver Se eu consigo ir Também Porque não é longe Daqui não E teve Já indo pra próxima notícia Temos um novo Amazon Desert Rally Foi anunciado Semana passada Só que eu até agora Não entendi muito bem Não tá muito claro Se isso é Uma campanha De conscientização Ou se realmente Vai ter um Rally Isso eu ainda Tô um pouco em dúvida Mas eu achei Muito legal a ideia A ideia É que o Rally Ele vai acontecer Ou ele Poderia acontecer Nos rios secos Da Amazônia Isso é assustador Se você parar pra pensar Inclusive Uma das frases De impacto Desse evento É Não patrocine Essa corrida Que é basicamente A ideia De você não patrocinar Desmatamento Não patrocinar Coisas que Destruam o planeta Basicamente Inclusive É uma mensagem Trista Vamos se conscientizar Ah inclusive Hoje Que eu tô gravando É o dia da terra Então Tá vindo em Boa hora Pra se conscientizar Um pouco Por Mundo na consciência O que a gente pode fazer Pra melhorar um pouco Mas realmente É assustador Você vê que O Rally De longa duração Pode acontecer Num rio Que tá seco Da Amazônia Então vamos pensar Vamos se conscientizar Um pouco Vou deixar mais O link Pra isso aqui Tivemos Uma Tava sendo negociado O Rally da Irlanda Pra voltar Pro calendário do WRC Porque é um Rally Muito legal Quase que tão legal Quanto o da Nova Zelândia Não sei qual que é mais legal Mas o da Irlanda É um dos que eu gosto Muito de jogar Pelo menos Ele é muito legal Muita gente gosta Mas não deu certo O governo da Irlanda Não viu vantagens Em hospedar esse evento lá Uma pena Porque teria sido Muito legal Mas vamos ver Se eles conseguem convencer Eu acho muito difícil Que eles consigam Continuando com notícias A WRC Tá estudando Não sei porque Eles usaram a palavra Investigando Dar uma ideia De que aconteceu alguma coisa Mas eu acho que Eles estão estudando A possibilidade De pôr Comunicação via rádio Entre os pilotos E as equipes O que seria interessante Porque eles veem Que uma parte Que as pessoas gostam Muito na Fórmula 1 Por exemplo É você ouvir o rádio A comunicação entre a equipe E o Rally Realmente não tem É tipo A característica do Rally É essa Tipo Corre aí e se vira Tem quem concorde Com isso Que acha que é uma coisa legal É realmente legal Mas é uma opinião Meio contraditória Porque a essência do Rally É você se virar Do ponto A ao B Então Uma coisa vai de encontro A outra Qual que é a sua opinião? Diz aí no comentário Essa vai ser a pergunta Do episódio Você Concorda ou não Com ter comunicação Entre a equipe E E o piloto E ter Um pouquinho Da comunicação divulgada Quem sabe Durante a transmissão É legal Mas quebra a essência Então Essa eu realmente Não sei o que Que eu prefiro Dizem no comentário Eu fico em cima Do muro Do que que eu acho Disso aí E vamos ter Uma cara nova No WRC Na categoria 1 Isso é Nossa Imaginem a felicidade Do Do piloto O Martin Sesks Peraí que chegou Minha pizza Peraí Bom Então Minha pizza chegou Eu deixei o fogo O fogão meio quentinho Só pra eu terminar de gravar E pôs a pizza dentro Então vamos terminar Porque eu tô com fome Bom Esse Martin Sesks Ele foi escalado Pra categoria Rally 1 Só que Assim A categoria Rally 1 Pro ano que vem Pelo jeito Já Tá sendo discutido Já tenho comentado isso Por vários episódios Que Tá sendo discutido A possibilidade de tirar O híbrido já Em 2025 Vezes 2026 Como tinha sido anunciado E A Ford Já quer Tirar O ano que vem Só que isso ficou Meio confuso Pra mim Não tá claro Pela notícia Não sei se eu li errado Também Mas Não tá claro pra mim Se já tá autorizado Ou não Mas a Ford Já tá fazendo planos De tirar Então Acho que já Já vai valer Mas daí como é que eles vão misturar Porque as outras equipes Não vão tirar Aí ele vai correr Sem híbrido E todos os outros Vão correr com híbrido Como é que eles vão equipar Para o carro Assim Eu fiquei com bastante dúvida Vamos ver né Se eu tiver mais informação Sobre isso aí Bom de vez em quando Eu tenho Às vezes eu vejo alguns vídeos Alguma coisinha interessante Sobre o Rally E eu não tenho como encaixar no episódio Então eu resolvi criar no final Só pra terminar É só pra terminar Também descontraído né O episódio O momento aleatório Que agora eu já terminei Tudo que eu queria falar Então Quero trazer aqui Um momento que foi Uma É basicamente assim É uma aposta Que Que foi feita Entre o Takamoto E o Tanaki É Que tem uma Teve um estágio Acho que em 2022 Se não me engano Que foi isso aqui Enfim Não importa também Tanto o ano E que Tinha um estágio Que tinha Uma rampa Muito Agressiva Assim E eles Combinaram Assim De apostar Quem que Pulava mais alto Essa rampa Nossa Isso me arrepia Até Ó Ó Nossa Sentei o pescoço Na bunda Por causa desse Maldito Taca Ele fez a gente Acostar Então Cachorro Que é participado A gravação Então Eu vou fazer isso Sempre No finalzinho Do episódio Colocar algum Videozinho Aleatório De Instagram Coisinha rapidinha Se gostou Deixa um comentário Curte Compartilha Vou deixar aqui Uma recomendação De um vídeo Passado Que eu estava Falando Sobre o Rari da Croácia E a aposta Que eu fiz E se inscreve no canal Então Essas duas coisas aqui Então Valeu gente Até o próximo episódio